E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quem nunca quis um produtinho multiuso pra usar ele do jeito que quiser e ter um cabelo maravilhoso? Tô falando gente do gel day after, como se fosse a primeira vez da sala online. A princípio ele é um gel pra você usar no dia seguinte, isso é quando você lava, hidrata e amanhece o dia, precisa tratar seu cabelo. Ele foi preparado para esse fim. Só que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, experimentando ele de várias maneiras, que ele é muito mais pra ficar apenas pra um gel de revitalização pro dia seguinte. Ele é maravilhoso pra gente aplicar no cabelo, para pentear e pra ser usado em misturinhas, pra revitalizar os fios, para umidificar, pra gente proter, pra arrumar uma camada de proteção dos fios, quando os fios estão bem soltinhos, pra soltar, enfim, usar a imaginação e aplicar ele aonde quiser. Eu tô simplesmente apaixonada, tenho usado bastante ele, principalmente nesses dias de frio, que ele tem mantido meu cabelo super no lugar e cada dia eu estou descobrindo novas maneiras de usar. Ele é um gel líquido pra ser aplicado, como eu disse, no dia seguinte, ele é liberado e isso é muito bom pra quem usa as técnicas de restrição. Ele é indicado pra todos os tipos de curvatura da 2 a 4 e na composição ele tem ativos específicos, incluindo óleo de abacate, óleo de buriti e de bepantol. Então a gente já sabe que ele trata bastante do fio e deixa um brilho molhado incrível. Nesse vídeo eu preparei ele mostrando uma das formas que você pode usar. Aplicando ele sozinho no cabelo, você pode aplicar ele, misturando ele com outro creme, nesse caso eu tô usando o creme de coco da Salon Line. Usando ele sozinho, ele dá um aspecto de brilho molhado e ele tem um fator encolhimento incrível, ele define e modela muito. Eu optei por usar com o creme que eu não queria dessa vez, ele com um aspecto tão definido, porque o cabelo fica muito encolhido e dá a impressão que eu cortei. Muitas de vocês perguntam se eu cortei, quando na verdade ele tem esse fator de definição e modelagem muito grande. Então eu misturei com o creme nutritivo de coco e o aspecto que ele deixou, e a gente vai ver daqui a pouquinho, é um cabelo muito mais leve, um cabelo com as ondas, no meu caso, mais abertas, um cabelo muito mais estiloso, digamos. Então é muito importante saber escolher a forma que você quer usar. A saber que por ser gel, gente, o gel por si mesmo, ele retém um pouco de água do cabelo, então não é legal deixar por muitos dias, né? Então é legal deixar dois, três dias, lavar, hidratar, condicionar, fazer uma nutrição no cabelo e novamente reaplicar ele sozinho, com óleo, com creme, maravilhoso. Agora eu finalizei ele, tô aplicando um umidificador, que é protetor térmico e secando um pouco com o secador, com difusor. Esse secador é da Salon Line e ele é vibrante, gente, ele é muito, muito bom. O jato dele é bem forte e não danifica os fios. Então eu vou secando ele na raiz, principalmente, aplicando no comprimento, pontas. Eu não seco 100%, porque isso pode ressecar os fios, por mais que estejam protegidos. Eu gosto de secar, deixar ele menos úmido possível, tá? E mostro aí pra vocês. Agora é o dia seguinte, tá? O cabelo tá durinho ainda. E agora eu vou soltar ele, só com o próprio gel day after. Então eu vou soltando, amassando ele na altura da raiz, nas pontas, no comprimento. Vocês podem perceber que o cabelo, ele dá um encolhimento importante que eu gosto. E a gente vai soltando cada vez mais ele. Aí eu o apliquei duas vezes, porque esse gel é umidificador. E agora eu tô modelando. Olha o volume, olha o brilho, definição. E então eu vou soltando.